Calma, calma, calma Aó Perdeu, perdeu A morena dessa, rapá Aó É do Juan É do Juan O que que foi, cara? Para de chorar, brother O que que está acontecendo? E está chorando por causa dela ainda? Olha pra mim Eu já sou Rand Dá um brasquinho Calma, super Como é que está? Perturbado Fica tranquilo, valeu, mano? Tu vai achar outra mulher, cara Valeu? Tu vai achar outra, porra Tem que ter fé em Deus, entendeu? Olha a merda feita aí, ó Mulher é foda O que a gente quer falar com ela? O que a gente quer falar com ela? Ela já tá com o outro Mas tu vai dar dinheiro pra ela pra quê se ela tá com o outro, cara? Vem cá, não chora não, cara Vem cá, cara Vem cá, não chora não, cara Ô, vem cá, vem cá Chega aí, cara Ó, não chora não, cara Pega a visão Não adianta chorar Não chora, cara Não tá chorando não, cara Cara O maluco já levou Agora já era, mano Tu perdeu O cara tá com mais carbo